Fala galera do meu canal, aqui é o Fatalas Game, nós estamos aqui para trazer para vocês mais uma live, né? Eita, eu cancelei a live porque, né? Não, o canal de live porque não tá dando certo pra fazer, não. Mas eu vou tentar ainda, vou tentar, galera, vou tentar pelo menos. Mas galera, é... Hoje vou trazer mais outra live, né? E eu tô até... Tchau, Dima, porque eu já tô com a Tina, um gatinho. Eu peguei, olha. Eita, eu já tô com a Tina, um CS. Eita, eu já tô com a Tina, um CS. Eita, eu já tô com a Tina, um CS. Eita, eu já tô com a Tina, um CS. A gente tem que tergu caso, mas... Mas tá muito significant. Tá muito bacana, tá muito singers, tá muito fermento. Tiremigo Crazy Uh-huh Uh-huh Ah, meu Ah 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 Está melhor? Está melhor? Tu é doido? O buiá está travando demais, louco. Vou abaixar o omelete muito melhor. Tu é doido? Galera, a Garena anunciou que a calça angelical vai vir de graça, mas por três dias. Mesulezas? Eu não vou cair em um lugar rujadão porque está travando demais. Então, eita, rapaz. Depois dessa aula, eu vou abaixar o omelete. Tu é doido? Está travando demais. Vou aumentar um pouquinho, né? Meu Deus. Eu sei dos... Dois selos. Está travando demais, doido. Não consegui nem matar um. Pelo menos um eu não vou conseguir matar. Agora eu só vou conseguir matar. Parou de travar. Eita! Parou de travar agora. Parou de travar. Oi Emus, depois nós jogamos Depois dessa partida aqui nós vamos ver se nós pegamos platina 2 Emus, eu conheço ele galera Ele é meus vizinhos que moram lá no scafundé Galera Hoje eu vou postar um vídeo que é o meu highlight, sabe Meu highlight é muito pouco, é mais de 10 segundos Só isso, é porque meu primeiro highlight tá muito ruim O highlight Muito ruim Não, mas a minha intel tá muito legal É uma arma batendo na outra E meu nome é esse remolejo Qual é o desafio maninho? Qual é o desafio dos desafios dos desafios Não, já lutei ela aqui Eu vou morrer doido, pra esse bootzão doido, tá travando demais Vai louco Mano, eu não consigo matar doido O bicho feio desse aí, rusão Mas eu não consigo matar doido Não, que mentira Se tu vê galera Tá travando meu celular Meu celular tá travando doido Qual é o desse buial Ah Verdade é o desafio Tô bem aí Tô bem aí Tô bem gordinho Não, só com arma de rush não Só Só com arma de rush não E só com arma de rush não Ó, então assim Eu sou ruim de AWM Eu sou ruim Eu sou ruim, sou ruim, sou ruim Tu sabe disso Que eu não gosto de AWM Então o desafio pode ser assim É Eu jogo de AWM É Com a partida inteira A partida inteira, pode ser? Que eu não gosto de AWM Eu tô te falando Eu sou muito ruim, não serve nem um tiro eu Então pode ser essa aí Deixa eu ver aqui Não pode usar kit Por quê? Mas pode Ah, deixa eu usar kit Ó, então é Posso usar é É O que tu tá pensando? Ah não, é de AWM Eu não gosto de AWM Não vou ganhar partida não Peraí Posso usar inalador então? Vou ver que não Não pode usar o kit Kit Ixi Vai ser difícil Porque o celular tá travando Que se eu pudesse gravar aí pra tudo Né? Mas eu tô em live Rapaz, doido Tentar ganhar essa partida aqui Porque essa partida aqui, né? Vai ser um pouco difícil O celular travando Não é vinte travando desse jeito Não, meu Deus do céu Eu vou abaixar o omelete Tu é doido, não? O omelete é melhor pra fazer live Meu Deus, o meu celular tá travadinho Mas Eu tô rumo ao Dima Nunca vou pegar Dima com Fazendo live com buiá O aló Peraí O aló O aló O aló Tá bom, tá bom Só pode usar aló Que é o inalador Eita Tô jogando as minhas balas fora Tu tá me propondo um desafio difícil Ah, tem só um kit aqui O tu tá me propondo um desafio difícil Eu não vou conseguir Rapaz, não quebra meu gelo não, bicho feio Ai, meu Deus do céu O que que foi isso, doido? O que que foi isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só posso ficar só com o kit, então Peraí Isso, só vou ficar só com o kit, então Tu viu isso, Zentos? Toma alacatumbo Alex ou alox Não sei se eu fico com essa da boema ou com a outra Fica com essa da boema Ela quebra o gelo e atravessa Tu não viu isso, Zentos? Ninguém viu, não Tô cego dos ouvidos ou tô cego Cego dos ovados O fio, isso, Zentos? E daí é coitinho pra play desconhecido Vixe doido, pesca O cara aqui em cima Vou pegar aqui minhas dozes, né? Eu vou errar todos os títulos Porque tá travando demais esse celular Meu Deus do céu Se eu morrer pro drop, meu Deus O cara é um mito Ele vai matar no drop Ah, menino saliente Peraí Peraí, peraí, peraí Menino Pensa que eu sou burro, é? Ou jumentos? Ah, tu acha que eu sou jumento, né? Beleza É, tá É, eu sou Só um pouquinho Morre Se eu cair, eu vou morrer Meu Deus Não aguento jogar esse jogo, não Não aguento, não Eu não aguento jogar esse jogo, não Não aguento, não Não aguento Não aguento Não aguento, não acredito Aconteceu isso comigo, meu Eu tô cego, peraí Vou ver de novo aqui Eu tô cego Ah, menino Isso é impossível Muito impossível Impossível O que está acontecendo ali Ah, menino Eu tô cego Eu tô cego É mentira O cara Eu morrer é eliminado Sério O cara Deixa eu ver Deixa eu ver O cara Deixa eu subir Mano, o que que aconteceu? Eu morri Ah, vou colocar o código de aqui Isso aqui, ó Que ele não tem Jogue Jogue Jogue, é claro Jogue Já coloquei o código de aqui Quem quiser jogar comigo Vou colocar aqui no suave Porque tá travando Tá travando demais Aí Faz os malacatumba Aí vai lá Dá o mortal da piruleta Faz a baralinha Depois dá o chute da gaça Depois vai tirar Só pra mostrar no seu Instagram Depois dá Dá o rap dos rap Com o funk dos funk Dos rap dos rap Sorrindo da cara da pessoa Dando palminho E se amostra Eu coloquei o código de aqui Para ganhar Que bonitinho Que giro Que giro Eu vou jogar com vocês Eita Cancelado E aí Eu vi Coisa na live Eu morri eliminado Isso é horrível A pessoa morre eliminada É triste A pessoa morre eliminada É triste É triste É triste É triste É triste Muito Triste E aí E aí E aí E aí E olha como o meu celular que trava, que trava, que trava, vou quitar, vou quitar porque eu não quero ruqueada, eu não quero ruqueada, eu não quero ruqueada não, eu não quero ruqueada não, não sei se, eu vou gastar meu diamantes cara aí galera, gastar meu diamante vou gastar vou gastar porque aqui é macho, aqui é macho que os machos, que é isso? Ah tá, Deus meu, vou gastar meu diamante, vem 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 Mas não é a mesma coisa que eu já tenho Eu não quero isso Eu quero isso Não quero isso não Eu quero isso Eu quero isso Triste Triste Gastei um diamante Fala Ainda tá sorrindo Só porque eu gastei meu diamante Ah não Tá sorrindo aí na minha casa Vai ver Vou comprar pré-venda Mentira Na próxima Quando eu recarregar diamante Eu vou pegar Aquela roupa linda Que estou Meu Deus Aquela roupa muito linda Linda Eu quero aquela roupa A roupa Aquela roupa é linda Olha como tá travando galerinha Só coloca no outro FPS Tu é doido vai Vai aí Tá agrada no celular É doido vai A roupa é linda Ante Que é doido vai A roupa não É doido vai É doido vai É doido vai É doido vai o dinheiro ninguém 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 olha eu acho que eu vou acabar essa lá mano se você não tava animais Tchau, o celular tá trabalhando é aqui o celular traz e falhou, mano